É isso mesmo, Tatu, uma oportunidade para os profissionais da educação. É o processo seletivo simplificado da Prefeitura. As inscrições estão abertas e vão até a próxima segunda-feira. Então os interessados no emprego temporário no setor educacional têm poucos dias para acessar o edital e realizar a inscrição. Os dados completos estão no edital número 117 de 2022, que pode ser consultado no site da Prefeitura. As inscrições vão até segunda e o boleto com a taxa de inscrição, que varia de R$ 25 a R$ 30, deverá ser pago até a terça-feira. O município abriu 15 vagas para auxiliar de serviços gerais, com carga de 40 horas semanais e o salário inicial de R$ 1.439. A taxa de inscrição é de R$ 25 e há vagas exclusivas para pessoa com deficiência. A seleção terá também 52 vagas para professores de educação infantil, séries iniciais do ensino fundamental, com carga horária de 20 horas e salário inicial de R$ 1.644. A taxa de inscrição é de R$ 30. Para professor de educação física, com carga horária de 20 horas, serão nove vagas de ampla concorrência, com salário de R$ 1.891 e inscrições a R$ 30. O processo seletivo terá ainda formação de cadastro de reserva para professor de educação infantil, 40 horas semanais, com vencimentos de R$ 3.289 e inscrição de R$ 30. Conforme a Diretoria de Recursos Humanos da Prefeitura, o processo seletivo será executado pelo IPEC. Contato pelo correio eletrônico ipec.org.br e destina-se à contratação de servidores com tempo de contrato limitado a um ano, podendo ser prorrogado por igual período. A convocação será de acordo com as necessidades da Secretaria de Educação. Não serão fornecidas informações por telefone sobre datas, locais e horários de realização da prova, escrita e demais eventos relacionados ao PSS. O candidato deverá observar as publicações no site www.ipec.org.br. Inscrições serão aceitas somente pela internet. Mais detalhes em www.umorama.pr.gov.br barra concursos ou pelo telefone 44-3621-4141 na Diretoria de Recursos Humanos. Legenda Adriana Zanotto